Reza pra quem tem fé Reza pra proteger tudo nesse lugar Inaê, 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 Inaê Reza pra dor que adormar Dois a abençoar Reza pra o povo florescer Pro bem recuperar Reza Reza pra quem não crê Reza pra conquistar Reza pra agradecer O dia que vai chegar Reza pra quem tem fé Reza pra quem tem fé Reza pra proteger tudo nesse lugar Inaê, Inaê, Inaê Inaê, 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 Inaê Reza, reza Pra tomar e nos abençoar Reza Pro amor conhecer, pro bem imperar Reza Reza pra quem não crê Reza pra conquistar Reza pra agradecer O dia que vai chegar Reza pra quem tem fé Nas lendas que vem de lá Reza pra progredir Tudo nesse lugar E na 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 Inaê, Inaê, Inaê Doce, meiga e querida mãe Emanjá Livre os nossos corações de todas as maldades e malquerências Que os nossos corpos, tocados por vossas águas salgadas Libertem-se em cada onda que passe De todos os males materiais e espirituais Libertem-se em cada onda que passe Eu fiz essa música com esse parceiro, outro parceiro lá do Rio, o Vinícius Feijão E eu não consigo acostumar, toda vez que ela canta eu fico emocionado Eu não consigo, tipo... É normal, não é normal Nunca vai acostumar Mas é tudo bom, eu fico muito bem Tô ótimo Muito obrigado Obrigado Obrigado